Te falei, não gosto das coisas Melhor nem se apegar Posso montar mais daqui quando acordar Te avisei, não sou fã que se cheira Mas essa vida é tem um azar Me cheira e ainda me beija com essa boca gostosa Tá aí o motivo do meu abalo emocional Fico ou não fico, vou, vou Aponta lá pro céu e solta a voz Chegou pousando na minha revoada Chegou pousando na minha revoada Chegou pousando na minha revoada Freou minha boca, quero acelerar Chegou pousando na minha revoada Chegou pousando na minha revoada E conseguiu tirar meu De onde ninguém tirava Goiânia, eu te amo demais Quando eu te conheci pensei Vou dar o golpe, eu que levei Tentei roubar o coração de uma ladra Dona da lei Eu não queria te amar, te amei Eu não queria me jogar, eu me joguei Eu não queria dar o motivo do meu abalo emocional Fico ou não fico, vou, vou, vou É não, seu amor Chegou pousando na minha revoada Chegou pousando na minha revoada Freou minha boca, quero acelerar Ela é porrada Chegou pousando na minha revoada Freou minha boca, quero acelerar Ela é porrada Chegou pousando na minha revoada Freou minha boca, quero acelerar Ela é porrada Abaixem a minha revoada Conseguiu tirar meu De onde ninguém tirava E quem gostou Joga a mão e faz barulho